Olá pessoal! No vídeo passado que eu fiz aquela garrafa, eu fiz aquelas flores de jornal, né? Durante o vídeo eu expliquei como que foi feita, mas teve muita gente que teve... que tá com dúvida, né? Não entendeu a minha explicação da flor. É super fácil, super simples de fazer, tá bom? Eu vou usar jornal, eu vou cortar um círculo, vou usar essa medida aqui. Você pode usar aí o diâmetro que você quiser. Tudo vai depender do tamanho da flor que você quer fazer. Recorto o círculo. Já tenho vários aqui. Para fazer uma flor eu uso cinco círculos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar um pedacinho de papilão ou qualquer outro papel duro. Vou cortar simplesmente um círculo pequenininho. Pronto. Vou separar cinco. Eu vou dobrar, gente. Só isso, olha. Dobra no meio. Aí agora eu vou franzir essa parte aqui que tá aberta. Vou pegar aqui na ponta aqui e venho, ó, franzindo. Olha só. Vou segurando aqui e franzindo, ó. Só tô franzindo. Ó. Aí seguro tudo aqui. Aperto, né? Dou uma rodadinha. Só isso, ó. Fica meio esquisitinho assim, ó. Mas é assim mesmo. Aí se você achar necessário, você põe uma pontinha de cola, né? Põe umas pontinhas de cola assim na pontinha, que aí vai segurando mais a pétala pra não soltar. Então eu vou fazer as cinco pétalas assim. Ó. Mais uma vez, olha. Dobro. Aí, se você tiver dificuldade de franzir daqui pra cá, segura aqui no meio, ó. Faz assim, ó. Franza aqui no meio, ó. Franze. Segura. Franzido, ó. Aí agora você vem aqui na ponta, vem franzindo, ó. Ó. Até chegar na ponta. Franziu desse lado. Agora segura tudo. Venho aqui, ó. E vou franzindo até chegar na ponta também, ó. Pronto. Agora seguro tudo. Dou uma rodadinha, né? Uma torcida. E ajeito a pétala. Agora ponho uma pontinha de cola. Pronto. Então agora eu vou fazer a montagem. Vou pegar o círculo, dou um ponto aqui e coloco a pétala. Dou outro pontinho de cola e coloco a outra pétala. Põe outra aqui. Pronto. Ficou a flor montada, gente. Olha que coisa mais simples do mundo. Eu fiz com cinco pétalas, mas você pode fazer com mais pétalas. Aí se quiser pode fazer outra e colocar por cima aqui intercalando. Dá pra inventar um monte de coisa. Eu vou usar o grude e vou mergulhar. Mergulho mesmo, ó. A ideia é essa, gente. Faz um monte, já monta um monte de flores e depois vai mergulhando todas elas de uma vez. Mergulhar com vontade. Aqui como o meu grude está grossinho, o ideal é que o grude seja mais ralo. Tô tirando aqui o excesso aqui. Então agora eu vou deixar secar, que ela vai ficar bem sequinha e vai ficar super dura. Aí depois que tiver sequinho, né, você vai pintar e você vai ver, vai colocar uma pedrinha aqui, vai colocar um botão. O que você semente também dá certo, né, no miolo. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar o próprio jornal, tá? Faz uma bolinha de jornal, que nem eu já fiz aqui. Isso aqui é só jornal. Isso é simplesmente uma bolinha. Vou colocar a cola. Ó. Vou colar aqui no meio. Mergulha lá normalmente no grude. As minhas flores já estão secas, tá? Estão super duras, gente. Super duras, 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 ó. Depois que eu passei no grude, eu coloquei num tabuleiro e levei no forno. É, aí vocês deixam, gente, assim, coloca dois minutos de forno e fica tomando conta, tá? Que depende aí do forno de vocês. O meu ficou assim, escurinho, assim, ó, porque eu fiquei, deixei mais tempo. Deixei lá, esqueci, sabe? Aí quando eu cheguei lá no forno, tava assim, dessa cor. É só pintar e pronto. Mas você deixa aí dois minutinhos, olha se tá bom. Aí se não tiver, você põe mais um minuto. Não faz que nem eu, coloca lá, esquece. Vai fazer outra coisa, esquece não. Isso só se você precisar com urgência pra mexer no mesmo dia. Agora se vocês forem fazer, usar em outro dia, aí não, tá? Então vocês passam no grude e deixam lá quietinho lá até o dia seguinte, porque vai secar naturalmente, vai ficar super duro, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desta dica. Qualquer dúvida aí, vocês me falem aí nos comentários, que eu vou responder com muito amor, com muito carinho. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!